Nesse fim de semana, a Fórmula 3 Regional Baialpini faz a sua segunda etapa, exatamente em Barcelona, como preliminar da Fórmula 1. É uma corrida muito importante para todos os pilotos, entre eles, Gabriel Bortoleto. Gabriel teve um desempenho bastante satisfatório na primeira etapa, em Emola, onde ele praticamente não conhecia nada da equipe, não conhecia o carro. Gabriel esteve na semana passada em Amsterdã, na sede da equipe, se integrando de fato a todos os seus engenheiros, a todos os carros. Ele está aqui conosco e vai nos contar como foi esse contato com a equipe MP. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Tudo bem? Acabamos em Emola. Fiquei bem satisfeito com o resultado que eu tive. Foi um final de semana bem legal pelo pouco tempo de carro que eu tive, principalmente no FP1, que eu não consegui dirigir e depois eu fui para o FP2 direto. E eu fiquei bem feliz com o resultado que a gente teve durante o final de semana. Foi um dos melhores rookies. já cheguei andando bem ali na equipe, um dos plus de ponta. E, pô, cara, eu fiquei bem feliz. E durante esses dias eu fui para a Holanda, onde fica a sede da equipe da MP. Fui lá, fiz simulador, fiquei um pouco na equipe, conversei, fiquei com o engenheiro. É importante essas coisas ter um relacionamento bom também. E treinar bastante no simulador, principalmente. E eu fiz Mônaco e Barcelona no simulador. Foi bem legal, assim. Estou cada vez me adaptando mais, como eles funcionam e como é a rotina do pessoal. E trabalhando para essa semana é tudo certo, né? É uma pista nova, é uma pista bem legal, que tem também bastante consumo de pneu. Então, eu vou ter que me adaptar rápido de novo, porque os treinos são muito curtos. E o contato com a equipe? A conversa, a chegada lá, depois que eles te viram em ação, viram o teu potencial, eles se mostraram satisfeitos? Sim, o pessoal ficou bem contente, principalmente pelo pouco tempo que eu tive, assim. Eles talvez acho que nem esperassem que eu tivesse me adaptado tão rápido. E o meu engenheiro ficou bem feliz, assim. Toda vez que eu saia do carro, de algum qualio ou da corrida, ele ficava tipo, parabéns, foi bom. E é lógico que todo mundo está empurrando para cada vez eu acelerar mais e ter ótimos resultados. Mas eu espero que em Barcelona a gente possa superar mais ainda as expectativas, né? Mas vamos lá ver o que dá para a gente fazer. Mas, em geral, a equipe ficou feliz. Eu fiquei feliz, principalmente, com o meu resultado. Mas eu também espero mais para a Barcelona, com certeza, sempre evoluindo. E precisou fazer alguma coisa, por exemplo? Teu banco estava correto, já, da primeira vez? Precisou acertar algum detalhe como esse? Que são detalhes importantes? Você não pode correr, fazer uma corrida toda, se sentindo desconfortável. A pedaleira estava exata, posição de volante, câmbio, tudo? Então, não, não estava 100%. Principalmente pelo FP1, por não ter conseguido pilotar, eu tive que ir para o FP2. Eu não estava 100% confortável no carro, assim. Eu lembro que o cinto não estava totalmente apertado na parte de baixo. E aí, eu não estava, tipo, toda vez que eu chegava na reta, assim, eu ficava meio que flutuando. Minha bunda não tocava no banco, eu ficava meio que flutuando. Então, também, eu não conseguia colocar pressão suficiente no pedal e tudo. O pedal não estava com as configurações exatas, né? Eu não posso falar exatamente, mas não estava com as configurações exatas de freio direito que eu queria. Então, a gente teve que mudar bastante coisa e foi muito corrido para cima do Qualy. Então, a gente não sabia se, tipo, pô, vai dar certo para o Qualy ou não. Foi meio que um tiro no escuro que a gente fez e que deu certo. E é tudo uma questão de adaptação. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para o Qualy. E no acerto do carro, no setup? Vocês conversaram? Alguma coisa que você sugeriu? Ou que ele sugeriu? Mas o que eu quero saber, o setup vai mudar? Vai ficar mais adaptado ao seu estilo de pilotagem? Ah, lógico que cada vez mais eles estão entendendo como eu piloto e tudo. E a gente sai com o setup standard lá da equipe, o setup de base deles. E aí, pô, está faltando frente, está faltando traseira, transferência, assim, sabe? E aí, eu peço para o meu engenheiro e ele vai lá e vai fazendo conforme eu vou pedindo. Uma coisa que eu gostei bastante de trabalhar com ele é que tudo que eu pedi ou tudo que eu tive dúvida durante o final de semana, tipo, pô, será que dá para a gente fazer isso? Não, não, dá sim. A gente testou mesmo sendo, tipo, ou na hora da corrida ou no Qualy. Então, eu fiquei feliz que ele confiou em mim e no meu feedback do carro. Então, no final deu certo e eu espero que em Barcelona seja da mesma maneira. Que eu consiga dar o feedback do carro certo e que ele consiga fazer do jeito que tem que ser para o carro ficar bom. Espero que essa é boa, né? Mas caso precisar ajustar uma coisinha ou outra, que sempre tem, a gente tem pouco tempo, mas dá tempo de fazer sim. E a pista em si, Gabriel? Porque você, quando testou em Barcelona, você testou com a tua equipe anterior e a situação não estava nada boa, o carro não tinha equilíbrio. Então, praticamente, essas voltas que você deu lá apaga da cabeça, né? E como é que você está, então, se preparando? Como é que foi no simulador lá na sede da MP? No simulador foi bem legal. Eu me adaptei um pouco, era tudo meio diferente. Tipo, com certeza o simulador não é 100% real como na vida real. Tipo, como é, tipo, realmente. Mas eu consegui, tipo, tinha coisas que eu olhava no vídeo on-board dos meninos que estavam pilotando na MP e eu olhava, tipo, eu falava, cara, como eles conseguem carregar isso de velocidade? Ou, tipo, saindo de uma curva, eles conseguiam carregar na curva 3, fazer flat, de uma maneira ou outra. Que eu falava, tipo, era impossível para mim fazer aquilo. Então, eu fui percebendo, trabalhando isso no simulador, cada vez empurrando mais para eu acertar a volta ou acertar as curvas. E no final do dia, deu tudo certo. Eu consegui encaixar uma voltinha boa, fui rápido. Eu fiquei feliz e eu me adaptei bastante com os etapes que a gente usou também no simulador. E agora você continua testando no simulador de casa para aprender melhor essa pista? Sim, lógico. Eu fui no simulador da Holanda, desculpa, e fiquei dois dias lá testando. E eu voltei para casa e no dia que eu voltei, Jorge, eu estava continuando testando aqui. Eu jogo na Racing, eu vou lá, acerto Corsa, outros jogos também. E eu começo, eu entro em Barcelona, Mônaco, Zambut, as pistas que vão ser e treino sem parar. Mas essa semana em si, eu fiquei só em Barcelona treinando, porque era muito importante. Então vamos dar uma olhada nessas tuas voltas no simulador aí, Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui para dar uma voltinha em Barcelona com vocês. Primeiro vou dar uma volta comentando, em geral, bem devagar na pista mesmo. Só para mostrar curva a curva, marcha por marcha, como eu passo quando estou na pista. Tem diversos jeitos, lógico, mas como eu, como eu me adequo pilotando aqui em Barcelona. Vamos lá. E depois eu vou dar uma volta acelerando 100% para vocês. Primeira curva, a gente chega de sexta marcha, freia no 100, terceira marcha. Tenta adentada, tenta fazer um late apex, para não sair muito para a esquerda, para não perder essa segunda e nem a terceira. Tenta fazer cravada, tem vezes que dá pneu velho um pouco difícil, mas também dá. E aí a gente chega na T4. Terceira marcha, entra tarde, fica bem perto dessa zebra que é importante. Aí nas saídas pode sair assim, mas toma bastante cuidado com a linha branca, que ela pode jogar para a brita e o muro é bem perto ali. Aqui, coloca a segunda marcha, entra tarde, tenta rotacionar o carro e deixar ele o mais reto possível e acelerar. Ganhar esse pouquinho que tem, mas faz uma diferença, querendo ou não. Entra, quarta marcha, terceira marcha, fica perto da zebra, sai no verde. Cuidado para não pegar coisa amarela, porque, cara, quando a gente pega aquilo, o carro rampa, é muito perigoso. Pode acontecer um incidente ali. Quinta marcha ali, nessa curva que a gente acabou de fazer, entra tarde e tenta rotacionar, colocar o mais reto possível, porque nessa reta é bem importante. A gente não faz os pés embaixo lá, a gente tira um pouquinho o pé. Aqui, curva nova, freia, segunda marcha, freia no 75, eu vou ter que cortar aqui porque o simulador não atualizou a pista. A gente sai na metade da pista, mais ou menos, aqui. Vem pra cá, terceira marcha, coloca o carro reto, acelera, usa o máximo possível no verde, entra à tarde. Não mata a velocidade de entrada, mas também não entra muito forte, porque senão você não consegue colocar o carro reto pra última curva. Passa bem perto da banana amarela, da segunda, acelera. E aí, é só acelerar, que a gente termina a volta. Agora eu vou dar uma volta pra vocês, acelerando, vamos lá. Vou comentar também, tentar me concentrar, porque é difícil acelerando. Freia no 100, terceira marcha, entra à tarde, acelera, não solta o acelerador, tenta ficar o máximo no limite possível. Quinta, a traseira vai querer escapar, você tem que dar umas corrigidas. Opa, traseiro ali. Sexta marcha, freia embaixo da ponte, é uma boa referência. Terceira marcha, fica perto da zebra, sai, toma cuidado com a grama, coloca o carro reto. Segunda marcha, acelera o quanto antes. Opa, traseiro um pouquinho. Quinta, quarta, terceira, acelera. Uso o máximo de pista possível. Aqui a gente solta só um pouquinho do acelerador. É, tomar cuidado pra não sair muito pra fora, porque se você pega lá, você rampa. 75, terceira, segunda, o Coney ficou preso no carro, não é normal. Sai aqui, terceira. Terceira marcha aqui. Ainda não perdeu o Apex, eu acabei perdendo um pouquinho. Quarta, terceira. Acelerar a segunda marcha. Passar bem perto da parte amarela, aqui também. E aí, a gente acaba com a volta em Barcelona. E é isso, vamos lá. Sexta marcha, e aqui fechamos a volta. Pô, legal, Gabriel. Boa essa volta, hein? Muito interessante. O simulador ajuda tanto assim quando se fala? Ajuda, sempre ajuda um pouco, né? Você sempre tá acostumado com a reação do carro, ou como funcionam os pedais, as freadas e tudo. Então, sempre ajuda um pouco. Eu fiz esse videozinho aí, espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei um pouquinho como foi curva por curva, e depois eu fiz uma volta acelerando. Tentando comentar ao mesmo tempo, que é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que concentrar, mas espero que tenha ficado legal. Mas, em geral, ajuda... Ficou ótimo, Gabriel. O aviso do Dudu Barrichello me falou que ajuda ele, principalmente, o Racecraft, na disputa roda-roda ali. Então, ajuda, sim, sempre. Querendo ou não, a física do simulador nem sempre é igual à da vida real. Tipo, é parecida, mas nem sempre é idêntica. Então, a gente... O que é igual, assim, é as batalhas dentro de pista, né? Que são bem legais. Eu faço as corridas e o quão mais alto o seu nível no simulador de pontuação, mais alto a gente joga com o nível de pilotos também. Então, é legal pegar os caras nível alto, assim, que são bem limpos e sabem correr. E, tipo, você tem que ter estratégias. Você tem que pensar, tipo, daqui duas horas eles vão brigar e eu vou chegar neles. Ou isso, sabe? Entendeu? Isso ajuda muito. Muito, muito mesmo. E é uma coisa que eu sempre estou fazendo. Bastante corrida, porque... Largada também, em geral, tudo ajuda. E você é bom nisso? Se os resultados estão sendo bons? Foi bem legal. Tipo, essa semana eu estava treinando em Phillip Island. Eu fiz uns dias de treino, que estava tendo a semana de Fórmula 3. E foi legal. Bati o recorde do mundo de Fórmula 3 na pista. Então, eu fiquei contente, porque eu treinei bastante, né? Eu estou me dedicando muito para ficar muito bom no simulador. E aí eu bati o recorde. E tem outros pilotos reais também jogando. Então, eu fiquei feliz. Legal. Batei o recorde mundial, Gabriel. Parabéns. Bom, então, tomara agora que você quebra o recorde mundial da Fórmula Renault-Baelpini nesse fim de semana em Barcelona. Você acha que já está em condição de brigar lá na frente, com tão pouco contato com a equipe? Porque, na verdade, você perdeu praticamente a pré-temporada inteira, né? O que você acha que você pode conseguir em Barcelona? Eu acredito que se a gente tiver um setup ideal, um setup bom, um carro balanceado, um carro com uma frela boa, com estabilidade em curva, porque é uma pista bem complicada. Tem tanto curvas de baixa quanto curvas de alta velocidade. Então, o carro tem que estar muito bom. E o quali é muito, muito importante nessa pista. Porque é uma pista que você não consegue ultrapassar. Então, eu acho que sim, a gente tem chance de lutar lá pela frente, pela ponta, com os primeiros colocados. Só que eu realmente não tenho ideia de como o carro é em Barcelona. Porque eu não treinei com eles na pré-temporada. Então, se eu te falar, a gente tem chance, mas eu não lembro, não é que eu não lembro, eu não sei como é o carro deles em Barcelona. Mas eu acredito que, olhando os resultados dos outros pilotos, eles andaram bem em Barcelona. Sempre estavam ali no top 5, top 6, entendeu? A gente não sabe também, tem equipe que anda mais pesada, mais leve, para esconder o jogo, não tem como saber. Mas eu acho que, baseado nos resultados que eles tiveram, tem sim como lutar ali na frente. Legal, Gabriel. Tomara que dê aí um top 5, um top 3 ou um top 1, não é? Quem sabe? Imagina. Alguém tem que ganhar, não é? Exatamente. Então, está legal, Gabriel. Vamos para cima. Nós vamos ficar aqui na torcida. Gabriel, quem quiser ver as suas corridas, como é que faz? Você tem os horários? Porque passa no YouTube, não é? Sim, passa no YouTube. É no canal da Fórmula Regional Biopine. Eles vão transmitir o Qualy, os dois Qualys e as duas corridas. Então, acompanhem lá. Você tem o horário, Lito? Agora não lembro de cabeça. Na sexta-feira, às 7h55, o primeiro Qualify. E às 11h25, o segundo Qualify, tudo na sexta-feira. Já o horário de Brasília. As corridas, sábado, às 8h50 da manhã, a Corrida 1, que eu não sei por que usa o Qualy 2. E no domingo, às 5h50 da manhã, a Corrida 2, que usa o Qualy 1. E a boa notícia para o público brasileiro é que quem não acordar tão cedo, ou não dormir tão tarde, pode ver depois o On Demand. É Fórmula Renault Biopine no YouTube. Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Eu vou deixar o endereço e os horários na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar. porque a sua corrida vai ser boa, né, Gabriel? Espero que sim. Vai entrar até o máximo, fazer as passões. Mas dê tudo certo, como planejado. Enche o larga da pole e ganha a corrida de ponta a ponta. Imagina. Impossível ser melhor, hein? As duas, né, Gabriel? As duas. As duas, as duas. Tem que pensar positivo. Tá certo, Gabriel. Não esqueça também de fazer a melhor volta de cada corrida. Muito obrigado pela participação. E vamos combinar da gente conversar depois de Barcelona? Vamos sim. Lógico. Então tá combinado, Gabriel. Então a gente volta a se falar na cena da semana que vem para ouvir as suas aventuras aí na pista espanhola diante de um público muito especial, as equipes de Fórmula 1. Obrigado, Gabriel. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, Lito. Um abração.